tá sem a veste menina, cadê a veste, mas que menina pra isso, todo mundo com a veste, ela tirou a veste, tá frio, peguei ela no flagra, essa menina, brincadeira, viu, olha, tá retadinho, a bicicleta grande, hein, que responde lá, ali tem a horta, tem tempo de inverno, agora é novo, não é mais inverno, mas tá frio que só, olha ela sem a veste, sem luva, sem cachecol, a bicicleta, é a prefeitura que dá, a bicicleta fabricar na escola, bem calma, e aí o marrom de lá porta, o bêleza, é lhe é lindo, o que é o que é o que é, é o que é, é o que é isso, é o que é isso, é o que é isso,